A vida profissional do TDAH depende muito da comunicação. Como você se comporta no trabalho ou como enxergam você pode ser decisivo na sua escalada profissional. O problema é que dificilmente alguém te explica qual a melhor forma de agir nesses casos, até agora. Vou te explicar como dominar a vida profissional no primeiro link da descrição. Eu até coloquei no meu Instagram semana passada a questão da confusão entre TDAH e superdotação. E eu disse que nós falaríamos aqui no podcast. Porque, veja bem, existem coisas que vão acontecer para ambos. A procrastinação vai aparecer no TDAH? Vai. Vai aparecer na superdotação também? Vai. Só que por motivos diferentes. Enquanto o TDAH está ali, nossa, vai demorar muito tempo. Nossa, é difícil. O superdotado está olhando para aquilo e pensando qual o sentido disso? Nenhum. Eu podia estar usando o meu tempo em outras coisas muito melhores. Criando, não sei o quê. Aí você vai botar um trabalho burocrático, por exemplo. Sei lá, ficar alimentando a planilha o dia inteiro. Nossa. Enquanto essa pessoa, ela está ouvindo a conversa ali do chefe, pensando em como resolver um problema macro. Vai haver sofrimento? Vai. Vai procrastinar? Vai. Mesmo sendo superdotado. Outra coisa. O aspecto atencional. No TDAH, vai existir? Vai. E o que vai acontecer com o superdotado? Que pode confundir com o TDAH? O aluno está ali olhando aquela aula, já sabe tudo. Já sabe tudo. Aí pensa, meu Deus, eu vou ficar aqui mais 40 minutos. Qual o sentido? Ele vai desviar a atenção, não por conta do TDAH, mas ele vai desviar, porque ele vai estar pensando, sei lá, nos projetos que ele tem, no que ele pode fazer. Nas coisas que ele faz em casa depois da aula. Aí a escola chama a família e fala, nossa, mas o seu filho é muito desatento. Ele voa. E aí é o TDAH e tudo. Crianças que saem se batendo. Está andando, parece que não está vendo a parede. Sim. TDAH vai fazer isso? Vai. Superdotado vai fazer isso? Também. Não vai? Com certeza. Eu até vi um relato seu dia falando sobre isso. Então você está vendo a confusão. A confusão, o diagnóstico tem que ir muito além. Tem que ser muito cirúrgico, meu Deus. E quando acontece de ter, se você percebe isso, o TDAH com a superdotação, a HSD, você percebe essa comorbidade, comorbidade, né? Tal que a HSD não tem um CID, mas você vê isso e isso é um problema em dobro ou isso tem uma maneira diferente de você lidar? Como é que é feito isso quando você percebe? A maior dificuldade que tem disso, Yuri, é porque se pensa assim, identificou o TDAH. Identificou o TDAH com a superdotação. Mas eu preciso saber, dentro do TDAH, o que é que impacta a superdotação. Porque pode ser um único aspecto. Não é o TDAH que tem o nome, transtorno da hiperatividade e tal. São três aspectos, hiperatividade, impossibilidade, déficit de atenção. Isso. Dentro de cada um, qual impacta? Desse que impacta, qual é o tamanho? A gente tem um erro muito grande, que é o de generalizar. A gente precisa saber qual é o tamanho da entrada daquilo. Por exemplo, se eu vou identificar uma criança com superdotação e TDAH. O que é que faz com que eu olhe, enxergue o TDAH naquele menino superdotado? Já que, na dupla excepcionalidade, a gente sabe que uma coisa pode mascarar muito a outra. Sim. Por que aquela superdotação não mascara aquele TDAH? É exatamente porque existe um único fator mais intenso que impacta de alguma forma. E aí eu não preciso tratar o TDAH, eu preciso tratar aquele fator. Aquele fator pode ser uma velocidade de processamento muito abaixo do funcionamento dos outros componentes cognitivos, por exemplo. Aí eu vou trabalhar aquilo. Mas existe uma superdotação em alto funcionamento. Então eu não posso me fixar no TDAH como um transtorno global, vamos dizer assim. E falar, não, deixa a superdotação, não tem problema. Isso aí não dá problema, vamos tratar do TDAH. E às vezes você tem, às vezes não, na maioria das vezes, você precisa das adaptações corretas para a superdotação. Então, inclusive, aceleração de mais de um ano, porque quando a criança leva um diagnóstico de dupla excepcionalidade, a primeira coisa que barra é avanço. Não, ele tem uma deficiência. Aí vem a história do capacitismo. Aí vem segurar e puxa o freio de mão. Puxa o freio de mão. Esquece a superdotação que nós temos um problema. Então a gente tem que parar com essa ideia de sempre olhar pelo lado do problema. Porque a superdotação também é um problema. Só que é um problema diferente. Existe problema bom, problema ruim, problema forte. Então, quando vem esse diagnóstico de dupla excepcionalidade, por exemplo, quando eu vou dar esse diagnóstico na avaliação, eu tenho que delimitar tudo. Olha só. Olha qual é o diagnóstico de base. Aqui tem um TDAH. É exatamente o quê do TDAH que impacta essa superdotação. Se não impacta, vamos cuidar da superdotação. Não é ignorar o TDAH, não é isso. Mas é que dependendo do nível do prejuízo, às vezes você não precisa se preocupar. A escola, inclusive, não precisa. Porque quem cuida de disfunções, quando é o caso de um prejuízo de TDAH e de TDAH, não é a escola. A educação não tem esse preparo. Então, a escola segue o que, por exemplo, o psicopedagogo orienta. Exato. Ela tem que seguir o que a superdotação propõe e ela tem que seguir a parte pedagógica. Qual é o apoio de suporte que ela vai dar para o lado do TDAH? Porque existem duas forças no mesmo cérebro atuando, vamos dizer assim. Só que uma está bem maior. Eu tenho que saber qual é a maior, qual é a menor e se elas estão mais ou menos emparelhadas. Isso faz muita diferença dizer qual é a distância de um de outro. Então, quando você chega com isso, lá você tem que dizer o seguinte. O prejuízo do TDAH nesse superdotado é este. E esse prejuízo não cabe à escola. Porque tem escola que coloca no PEI, vou trabalhar inteligência emocional. A escola não tem preparo para trabalhar inteligência emocional. Eu acho que eu nunca ouvi falar disso como algo que a escola pudesse atuar. Pudesse atuar, não pode. Então, onde existe prejuízo, quem trabalha é o especialista. É aquele profissional que estudou para trabalhar aquele prejuízo. Aí é com a família. A rede de apoio é a família. Mas a escola, a primeira coisa que ela quer ver longe é a família. Então, tem situações do TDAH e do TEA, na dupla excepcionalidade, que não cabe à escola. Então, a gente fala para a escola, sossega. Deixa esse menino em paz. Porque esse lado aqui, quem cuida é a família. A família vai trazer notícias disso. E você vai ver o impacto de terapias ou de alguma abordagem importante. A partir disso, cuida do lado acadêmico. Você é pedagógico, cuida do pedagógico. E o que é que entra como pedagógico ali na escola? É a superdotação. Que não é a doença, não é disfunção, não tem prejuízos. Os prejuízos que o superdotado tem, eles são imputados pelo ambiente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.